No escurinho você se solta, no clarota com vergonha, apaga a luz de coma, apaga a luz de coma Apaga a luz de coma, apaga a luz de coma, apaga a luz de coma É madeira, é madeira, é madeira, é madeira A merenda, as velhas, siga, 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 siga LLS camisa 10, a novinha do baile sentando da ala LLS camisa 10, a novinha do baile sentando da ala LLS tá tocando, comandando ponta a ponta A mulher que tá solteira, dá um grito aí Toma, toma, eita sorra Apaga a luz de coma, apaga a luz de coma, apaga a luz de coma, apaga a luz de coma A menina das velhas, a menina das velhas, a menina das velhas Iô, 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 iô Atenção, atenção Vou contar que é o 3 E todos nós agora Vamos dar uma sarrada no ar Vou fazer o desafio a todos vocês que estão com o copo na mão Você que tá com o copo na mão Se você sarrar no ar, se derrubar uma gota Uma garrafa de uísque é minha pra você Você que tá com o copo, levanta o seu copo Tem que ter cachaça aí, óbvio Vou contar até o 3 Todo mundo vai dar uma sarrada no ar no 3 Se derrubar uma gota no uísque Do escurio você se solta no claro, tá com vergonha, apaga a luz Um, dois Caralho O que vocês não fazem pela cascaça? Se derrubar uma gota, se derrubar uma gota Quero ver geral sarrando Do escurio você se solta no claro, tá com vergonha, apaga a luz Um, dois Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma, toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma A melhor das velhas, a melhor das velhas Já que nesse exato momento Seria aquela brincadeira dos celulares em cima Já que estamos DJ e o efeito não será tão bacana Vamos fazer de conta que nossas mãos É o nosso celular nesse momento Vamos iluminar o lugar, isso agora Aí ó, os celulares são nas nossas mãos Levantem os celulares Acende tudo, acende, joga a mão em cima aí Acende tudo, acende tudo Em vocês conquista privilégio Em vocês aqui ó Embaixo, em cima Embaixo, em cima Coisa linda, conquista Embaixo, em cima Embaixo, em cima Agora abaixa os celulares, abaixa Segure o baixo Segure o baixo, segure o baixo Lembrando que nossas mãos é o celular, ok? Isso Ao meu comando Vamos levantar o celular Bem devagar Beleza? Ei vocês Joga tudo de ruim lá pra cima Aquela inveja Joga pra casa Ó meu comando Geral Geral Tu escuriu, você se solta No clarão, tá com vergonha Apaga a luz Subiu Apaga a luz Toma Apaga a luz Toma Toma Apaga a luz Toma Toma Joga o celular em cima As duas mãos As duas mãos Isso Conquista Camarão Tipista Não Vim Joga o celular em cima Levando seu celular Isso Suas mãos Suas mãos Vem vocês aqui Geral Geral Pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro No escuriu, você se solta No clarão, tá com vergonha Apaga a luz Pra cima Apaga a luz Toma 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 Super Super Zayati Apaga a luz Toma Apaga a luz Toma Toma Apaga a luz Toma 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 No escuriu, você se solta No clarão, tá E a serrada do ar Um, dois, três, quatro Apaga a luz Toma Que gostou faz o elo Delícia A �üra Toma Toma